Olá pessoal, mais uma vez aqui do Flash Telex Free, estamos recebendo hoje a visita ilustre do Júnior, grande líder da Telex Free, que tem aí uma rede enorme e principalmente seus vídeos que são muito bem feitos, muito bem humorados no YouTube e eu queria te perguntar como é que estão os trabalhos com a Telex Free, os rendimentos, como é que estão as reuniões, o que tem de novo, o que está acontecendo na sua rede? A nossa rede tem trabalhado muito forte nesses últimos tempos, a gente tem um campo muito forte em Goiânia, nós temos um campo forte também na Bahia e a coisa vem acontecendo de uma forma sensacional, eu não tinha nem dimensão quando eu entrei no negócio, a gente entrou em junho do ano passado pensando em faturar 100 mil no primeiro ano e essa brincadeira elevou para um patamar muito mais elevado que isso e o grande lance da história é que os nossos líderes vem muita gente ganhando dinheiro, isso é que é o bacana, não só a gente ganhar dinheiro, mas a nossa liderança que é o importante do negócio, que é eles que fazem o negócio acontecer, o Júnior hoje só existe porque existem vários líderes do nosso negócio, trabalhando muito forte no campo aí, fazendo um trabalho sensacional. É bacana, eu também queria citar, Júnior, queria te fazer essa pergunta, a respeito aí de algumas polêmicas que têm ocorrido, algumas pessoas têm falado sobre outros tipos de marketing, sobre outras possibilidades de ganho, como se fosse assim, da noite para o dia ter um outro fenômeno como é a Telex Free. Queria que você citasse isso, tocasse um pouco nesse assunto. Isso, na verdade, não existe, muita gente vive na sombra dos outros. Eu acho de uma má fé assim, grandiosa, as pessoas virem para o negócio e usar o nome das pessoas como usou o meu e de vários líderes da gente, sabendo agora com o Facebook que foi muito fácil as pessoas criarem perfis dos outros, então eu queria alertar as pessoas para isso. quando você vê um perfil, o Júnior só tem um perfil, chama-se Júnior Renda Online, só esse. Eu não criei um segundo justamente para acabar com esse negócio da clonagem. Então eu alerto muitas pessoas nos vídeos. E as pessoas são de má fé mesmo. O mundo, as pessoas pensam que o normal é viver passando uma perna um nos outros, e não é. E eu falo sempre nos vídeos que acontecem coisas boas com as pessoas boas. E essas pessoas que usam de má fé para fazer isso, com a nossa liderança, lá na frente acabam descobrindo tudo e eles levam um tom muito pior. Ok? Telex Free é só uma, as outras são cópias. O que eu acho é o seguinte, que o nosso negócio, ele é como qualquer outro negócio, onde as pessoas vêm e fazem um trabalho. Aqueles que fazem o trabalho têm resultado, e os que não fazem, ficam por aí falando bobagem na internet. Esse é o meu recado para as pessoas que ficam usando de má fé com as outras. É isso aí. E se você está na dúvida, vem para a Telex Free, que aqui sim tem resultado. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti